oi calinha dá oi pra tia luci dá oi dá oi pra tia luci ei 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 ai meu peixinha tico tico ai ai cadê oi da mamãe cadê oi da mamãe cadê oi da mamãe cadê o cibido da mamãe, cadê o cibido da mamãe, cadê o cibido da mamãe, cadê meu cibido, cadê o cibido da mamãe, meu amor, cadê minha gotosa, você tá gotosa, você é minha gotosa, é, conte pra mamãe, o que foi meu rei, aú, conte pra mamãe, ai meu, diga a tia Lucie, esse sorriso é pra você, dá risada pra tia Lucie, dá meu amor, dá risadinha pra tia Lucie, ai que cadê uma gotosa,